No meu jeito sou assim, pra ser quem sou E lembrando agora eu sei, que foi melhor Que eu fui, dei adeus no retrovisor E o agora é o que me vem, eu vou sem dor Eu vou sem dor Tanto tempo que eu perdi sem crer E o que eu quero agora eu posso manter O mundo acena, peça, escolha e assim vai ser Eu vou pagar pra ver Essa é a vinheta que eu nasci pra ter Liga o som, chega pra cá e vem Eu te ensinei nesse teu rock'n'roll Hoje é a noite e tudo vai ser Vem Baby Tudo aquilo que eu passei não foi em vão Eu sou ontem muito bem, é meu favor Sempre pronto pro que der E brilhar Isso é tudo que eu sonhei E assim eu vou E assim eu vou Essa é a hora que há do dia até Tudo pode mesmo acontecer E o que sobra vira a história pra nos entreter Agora eu quero ver Vem Essa é a vida que eu nasci pra ter Vem Vem Liga o som, chega pra cá e vem Vem Porque eu vivo esse teu rock'n'roll E essa noite tudo pode ser A festa Acaba de começar E não tem hora Pra terminar A diversão Posso assegurar Sem perdão, sem ilusão A pressão Vou te escutar dizer Vem 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 Vem, essa é a vida que eu nasci pra ter Vem, liga o som, chega pra cá e vem Vem, eu te ensino esse tal rock and roll E o que eu tenho é pra você A festa acaba de começar E não tem hora pra terminar Diversão, só segurar Sem perdão, sem ilusão, na pressão Vou te escutar dizer Vem Vem Vem, eu te ensino esse tal rock and roll Quem pisa nesse chão Não pode mais temer Gritos da multidão Mostram aquilo que devo fazer O medo voa, a hate eu sei Mas não há tempo pra talvez Por isso vem ao que vier Pronto ou não, aqui vou eu Sem resistir E persistir Sem recuar Nem um passo além Meu coração é o que leva Eu só aceito a condição Tu desafiou Tu desafiou Ai Não vou desistir Ai Eu vou até o fim Ai De pé não fica Deixa outro round começar Só existe um vencedor E não se ganha sem sangrar Sentimentos Sentimentos vem e vão Na calma encontro uma direção O gongo soa outra vez Esquenta o sangue e cala três Pulsa quente a sensação Vendo o vento Aqui vou eu Sem persistir E reagir Sem recuar Sem recuar Nem um passo além Meu coração é o que leva Oh quem aceito a condição Do desafio Ai Não vou desistir Ai Eu vou até o fim Ai De pé vou ficar Deixa outro round começar Não vou desistir Não vou desistir Eu vou até o fim Ai De pé vou ficar Eu vim de longe pronto pra vencer É só assistir O show vai começar Entra na louca E esse jogo vai virar Sentiu A paz meu bem Afagando o seu cabelo Pela minha mão Eu senti A paz também E hoje eu tenho a certeza Que ela me alcançou Eu já cruzei o mundo Só tentando encontrar Algum indício Que isso é real E agora que eu a conheci Eu não vou mais deixá-la O sol se abriu E a paz me vem Sentiu A paz meu bem Afastando os pensamentos Da escuridão Eu senti A paz também Já não lembro Mais quem era Depois da visão Pois quem já viu O fim de perto Pode confiar O corpo é difícil Acordar O pesadelo existe Mas não pode me alcançar Na paz gentil Não me diga não Nem adeus Nesse mundo louco e insano Como é que se move Além Me abraça então Nem adeus Nem adeus Nesse mundo louco e insano Não me diga não Nem adeus Nem adeus Nem adeus Nem adeus Nem adeus A paz me vem Nem adeus 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 O Zé Belin de chumbo avança E os meus medos se dissipam Nesse gigante abdômen Não tem mais o que temer Rock on Eu agradeço A quem mais me desprezou Quando eu mais pedi E aos que tentaram me calar Os braços da inveja Sinto ter de desabotar Tudo isso me leva Ao caminho da canção Mostra o norte a seguir E crescer Pra tirar triunfo pelas decisões da tragédia Filhos demais em minha mente Me aceleram o pensamento Porque o passado é presente Quando eu quero renascer Rock on Deixem os restos Pra poder alimentar Quem não sabe sentir Um mundo novo e diferente É o que me espera pela frente Vou sem medo de olhar pra trás O passado me deixar O passado me deixar Sobreviver Sobreviver é minha sina E não se cala a voz da ira Adrenalina A adrenalina é constante Não dá mais pra remeter Não posso mais obedecer Ao riso falso e não viver É tão normal enlouquecer Nessa liberdade Eu acredito e sigo em frente E não importa o que digam O que essa culpa me isenta E nada mais vai me deter Eu sei quem quer me ver nas luzes E quem não gosta eu só lamento Sinto muito mais tudo O que eu posso lhe dizer É que eu nem penso em desistir Então é bom se convencer Rock on Rock on Rock on Oh yeah Oh yeah Oh yeah Rock on Eu não vou mais fugir Do meu destino Não posso mais fingir Não há desculpas Não há argumentos que cortem Nem qualquer coisa que possa me dizer Não É hora de assumir E agir Sem vacilar Oh yeah Deixar pra trás quem fui Agora é quem eu sou Yeah Depois de tanto tempo Ainda sei Queimando Acender Aquela velha chama Que arde dentro do peito Que arde dentro do peito Do coração Do coração Oh yeah Pedras que rolam Jamais se perderão Sonho que vai Sonho que vai Torque e volta Recomeçar clothing Ok Oh yeah Oh yeah Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal